O acidente foi nesse trecho da Avenida Goiás, que fica no setor Urias Magalhães, em Goiânia. A frente do carro ficou bastante danificada. Os airbags foram acionados. Segundo testemunhas, o motorista não estava em alta velocidade quando perdeu o controle e bateu de frente com a árvore. Um dos motivos pode ser a pista molhada da chuva. Outro motivo é que, segundo o corpo de bombeiros, ele estava com sinais de embriaguez e ainda pode ter dormido ao volante. O homem estava sozinho no carro e usava cinto de segurança no momento do acidente. Ele foi socorrido e levado para o Hugo em estado regular, sem risco de morte. O nome do motorista não foi divulgado.